Chica dá, Chica dá Ah, Chica, por que não posso ser eu simplesmente? Bom, você sabe que o mundo não perdoa quem é diferente, Zé Maria E o que podemos fazer por eu virar? Nada Se decidiu ser meretriz por vontade própria, nós não podemos fazer nada Mas mesmo assim eu ia te falar com ela Paulo Eu procurei por toda parte O senhor me perdoa, meu senhor, eu cochilei Ainda confessa, se eu fosse outro, lhe daria umas tibatadas Venha, necessito que escove minhas roupas No meu quarto Eu procurei minha casa mais nova Eu trouxe a menina para aprender a conviver com as coisas da igreja Vê como não tem medo É uma prova de que o demônio já não está mais dentro dela Mas em seguida a levaria de volta Como prometi, hei de acompanhar a coitada em todos os momentos É o melhor Eu sei o quanto vós me ser dedicado Eu vim a cá, padre, para saber algo que sei, mas não com certeza A sodomia é vista como proibido pela igreja, pois não A sodomia Só em dizer essa palavra eu sinto os lábios queimarem Pois um homem que se deita com outro homem comete um crime perante os olhos de Deus Perdoe-me pela crueza da expressão Não, não há nada o que perdoar Apenas respondeu a minha pergunta Na Espanha, em Portugal, os sodomitas são queimados vivos Foi o que eu pensei Há algum caso de sodomia no real? Creio que até isso teremos que enfrentar, padre O pecado contamina todos É como uma maçã podre num barril de maçãs boas estragam todas Que moça Sabe, padre Nunca ninguém passou as mãos dos meus cabelos assim, dessa maneira Nem meu pai É triste o que me conta, senhorinha Um gesto de carinho é importante para toda criança Mas me cera de ter sofrido nesse agora De onde não importa? Bom, eu fico contente em ver que a menina esteja tão apegada ao senhor É um sinal de que, apesar da aparência de bicho, ainda resta algum sentimento humano Até mais ver Guarde esse sinal de que eu me vesti Por tudo que é sagrado Amém Tu é um coração! Tire! Temo sem... Temo sem... Temo sem... Mas não sei não, não sei... Temo sem... Temo sem... Temo sem... É lindo. Eu mesma fiz. Com tudo que comprei, com o que já tinha lá na hospedaria. O lecote é por demais alto. No banco, é que faça um semócio a sabida. Tá certo. Mas você crê que muitos homens compraram os números do sorteio? Por uma virgem, o que é que os homens não fazem? Pois muito bem. Guardarei minha parte. Ai, cansei de ser boba, Benguela. Cansei. Você me viu? Sim, achei que ia falar com você. Sai sua espera. Minha avança um ser aí pra não fazer desfeita. Eu vou. Mas ninguém é de mudar minha decisão, Benguela. Ninguém. São que você Alm e Roos. Com licença. Eu vou. T飯 dakreis. Pai, miua. Boa,berry. Boa. Boa, boa. Boa, boa. Quem diria que a nossa conselheirinha incidisse de levar a taverna a atender o homem? O senhor já combina a de ficar rico, vendendo números para o sorteio da virgindade que ela garante possuir. Virgem ou não, tem a carne fresca. Já comprei muitos números. Pretendo ganhar o sorteio. E em vós me sei, está concorrendo? Não. Eu prefiro as escravas bem novinhas. Não posso ficar muito. Fugi pela porta dos fundos. A Edmina ensina a mãe nos vir. E a Edmina também. É, por isso eu trouxe o meu irmão Carlos. Para que vós me se conversem enquanto eu falo com a Isabela. Carlos? É a ideia da senhorinha última. Diz que vós me ser também buscava um pretendente. Pois sim. Os dois. É melhor eu ir em brincar. Enquanto eu trato de um particular com o senhorzinho Xavier. Pois sim. Por que quer falar comigo? Por que quer falar comigo? Acaso sonhou com a minha pessoa? Penso muito em vós me ser. Se pensa tanto, por que não fala com meu pai? E torna nosso comprometimento oficial. Eu só me comprometerei quando estiver certo que vós me ser me ama de verdade. Como saber? Quando vós me ser me beijar, como uma noiva deve beijar seu noivo. Vós me ser é muito atrevido. Mas eu quero saber outra coisa. Vós se manda as dores, como se deu com a freira. Eu não quero saber nada sobre das dores. Ela colocou o nome de nossa família na lama. Já se esqueceu? Pois eu só tenho curiosidade em saber como se está se havendo com a tal freira. Arrependeu-se dos seus pecados. Se faz-me ser tanto quer, posso descobrir como vai. E ao mesmo tempo conseguir algo que me beneficiará. O quê? O anel de nossa família. Que meu pai deu a das dores quando se noivou com um oficial. Agora deve ser meu por direito. Ondeio quando não me deixa ouvir o que falam. Eu odeio meninas. Vós me ser muito boa. Se pensa que sou menina. Sou moço. Agora me ser anã. Não me ofenda. Se é moço, é de senhor anã. É menor que uma barrica. Cale-se. Não me dirige a palavra. Tá certo, vós me ser só podia ser mesmo integratiloso. Vem, Ana. Minha mãe não quer que nos aproximemos dessa mulher. Boas tardes, senhorinha Elvira. Viram só, meninas. Da hora em diante as mulheres fugirão de mim. Mas os homens me cumprimentarão com um sorriso redobrado. Vós me serão deveria ter cumprimentado o Elvira na minha frente. O que é isso, menina Isabel? Só quis ser gentil. Vós me ser, quer falar comigo? E eu quero saber de tudo. Saber o que, senhora Chica? Saber que as mulheres do Arraial me cortaram os cabelos. Me amarraram. Me passaram merda na cara. E eu já soube disso. Quero ver o que posso fazer para o vós me ser. Se quiser, pode vir morar amanhã. Agradeço o seu convite. Mas eu quero ter a minha vida. O senhor Jacobino disse que eu posso ficar rica. Por ser a única branca a receber homens nesse Arraial. Ficarei rica, senhora Chica. Compari terras. E quem sabe até o marido. E seus amaria. Não quer tentar mais? Para quê? Para sofrer mais ainda. Para que ele me desdém. Mas quem sabe... Se quando eu conhecer tudo aquilo que eu ainda não conheço. Quando eu descobrir onde os homens sentem o prazer. Eu não posso fazer com que ele se encante comigo. E a honra que o vós me se apresava tanto. Eu sinto, é um ardor. Um fogo. Eu quero conhecer um homem, senhora Chica. Eu quero que todas essas mulheres que me fizeram mal. Chorei de raiva por saberem que seus maridos estão comigo. Posso me ser de certeza do que está dizendo? Tenho. Então vá. Vai e seja feliz. O amor é bom, meu filho. Mas quem pode ser o que está certo e o que está errado nesse mundo? Se um dia todos nós vamos virar pôr. Um sorteio. O senhor Jacobino está vendendo números para os dragões. A cada dia que passa esse arraio, eu mergulho ainda mais no pecado. Onde já se viu uma coisa dessas? Pobre a ouvir. A de estar desesperada. Ou melhor chocada com o tratamento que recebeu. Teve o que merecia. Mas quer dar o troco. Quer mostrar que não precisa de vós me seis, que sempre foram suas amigas. Vós me se tem muita petulância em querer defender uma meretriz. Que Deus me perdoe a palavra. Pois se se tornar o que diz, é a culpa vossa. Veja meu pai como me afronta. Sei o que digo. E também sabe que eu não gosto que brinque com minha filha. Pois você não compreende a sua preocupação com o nome das mulheres do Tejuco. É ódio. É ódio que sente. Nada mais. Cale-se. Vou reunir todas as mulheres do Arraial e impedir esse sorteio. Cuidado com a vossa reputação, minha filha. Se lutar pelo que é certo prejudica a reputação de alguém, não me importa. O que o senhor está dizendo, seu sargento Moore? As mulheres do Arraial estão escandalizadas. Por isso chamei a cara. Esse sorteio não há de ser feito. Eu mesmo darei os fundos para que a senhorinha vira a parta hoje mesmo e vá vender sua virgindade em outra freguesia. Vós me se não vai fazer isso com a minha pessoa. Eu já vendi os números. Mais de cem. Eu não hei devolver o que já me pagaram. É o que terá que fazer. Os homens não vão aceitar. A Javi briga, tiro. É uma ordem, seu capitão do mato. O senhor não dá ordem, seu sargento Moore. Não sei consultar a minha pessoa. Seu contentador, eu estou numa situação de merda para dizer a palavra certa. Pior será se as mulheres se revoltarem. Vós me sentem medo de saias? Não me ofenda. Pois é o que parece. Todo lugar desse mundo possui meretrizes. Há quem diga que é bom que elas existam porque dessa maneira os homens não importunam as mulheres de bem. Não quero tumultos por causa de uma mulher que decidiu vender o corpo. Por sinal, um corpo muito apetitoso. O senhor vai permitir que eu faça o sorteio. Desde que vós me ensinam para um ovo a ruaças, faça o que bem entender. O senhor está provocando as mulheres de família. Elas que fiquem em casa, que é a sua obrigação. Ele chegou. A sencê está muito bonita. Vá. Vá, manda isso vir. Vá. 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 Se você quer que mais há depois, eu levo toda a gente da casa para passear. Eu ia te fazer com o vós-missê me pede. Eu sei que sempre posso contar com o vós-missê, Chica. Mas eu vejo vós-missê com o semblante carregado. É a senhorinha Ouvira. Se preocupa, porque ela quer ser meretriz. E eu falei com ela, ela decidiu. Quem somos nós para julgar? As mulheres do Arraial prometem impedir que os homens cheguem à taverna. Tudo porque o senhor Jacobino resolveu soltear a virgindade de Ouvira. Todos os rapazes e homens casados deverão estar lá hoje à noite. E o que as mãos podem fazer? Não sei. Mas sei que não posso colocar os dragões contra as moças e mães de famílias, Chica. Seria um despropósito. Ah, vós-missê, as mulheres usam a fragilidade como uma arma. Como pode um homem enfrentar uma mulher sem parecer desnaturado? O que você está pensando, Chica? Em nada, nos agregadores. Obrigada.